Estou ao lado do Ademir Silva, ele é o coordenador da Andave aqui no estado de Goiás. Ademir, vamos falar um pouquinho da função da Andave, o objetivo da instituição no estado. A Andave, ela é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, né, a nível Brasil. E a nível de estado, a gente faz esse trabalho junto aos nossos associados, representando ele a nível de estado, a nível nacional, dentro da cadeia em que ele está envolvido. Ou seja, são oito ministérios, além das secretarias estaduais e municipais, que são obrigatórios o seu registro, e na área política também e tributária. Nós representamos os comerciantes, as empresas do agronegócio que comercializam defensivos agrícolas e veterinários. Bom, isso quer dizer que há toda uma prestação de contas, que há todo um acompanhamento de perto, vendo a seriedade do trabalho do distribuidor. Seja ele agrícola, é o distribuidor agropecuário. Agropecuário, exatamente. Nós representamos eles, como já disse, e nós também fazemos a nossa prestação de contas, ou seja, os resultados do trabalho obtido, aonde nós estamos representando eles dentro da classe. Há uma preocupação de que haja apenas punidade, mas há orientação também? Muita orientação, para que ele não encorra em erros, para que isso vai gerar multa, vai gerar prejuízos para a sua empresa, né, às vezes tendo até que fechar o seu comércio. Então, essa também é a nossa função, de orientá-lo para que ele tenha um bom caminho e não saia do descaminho. Agora, quando fala de descaminho, a gente tem descaminho, tem contrabando, enfim, a gente tem uma série de problemas, que normalmente isso não ocorre, não vem com o empresário, mas vem com pessoas que estão inseridas aí no... De fora da porteira. De fora da porteira, exatamente. Exatamente. E esse caso, como que vocês têm lidado com o produto que é pirata, com o produto que é contrabandeado, com o produto que é furtado ou roubado? É, hoje o setor agrícola... Porque nem todo também, ele é falso, né, nem todo, às vezes ele é um produto legal, porém roubado. Porém roubado ou contrabandeado, né, contrabandeado quando ele vem de outros países, produto não registrado dentro do país, não tem estudo, principalmente na área toxicológica e ambiental e também de eficácia. Ele vem de outros países, tem registro na sua origem, porém ele não está adaptado às leis do Brasil e também à nossa condição climática. Então ele está aplicando um produto desconhecido, que isso incorre, inclusive, além do meio ambiente, o produtor que usar esse produto, ele pode ser, já está sendo fiscalizado, né, pela Polícia Federal, o IBAMA, e poderá ter a sua lavoura destruída, caso constate que ele usou esse produto contrabandeado. Porque ele destrói, além do micro-organismo, ele destrói o meio ambiente, ele destrói a lavoura e pode destruir a família também do produtor. Quando a gente fala da utilização de defensivos, a gente já tem ali uma situação que tem riscos de contaminação toxicológica para quem está fazendo o uso, né, seja lá por conta de um manejo errôneo ou por uma sensibilidade àquele princípio ativo, mas o hospital, os profissionais de saúde, ele já tem uma orientação do que fazer para aquela situação. Quando é um produto desconhecido, nem a cadeia de saúde humana sabe o que fazer. Você falou exatamente agora o que eu ia dizer. Nem os profissionais da saúde estão preparados para um atendimento de emergência. Um socorro. Um socorro, né, um socorro emergencial de intoxicação do aplicador ou de quem está lá vistoriando a sua lavoura, dando assistência técnica. Nós temos casos agora recente de agrônomos que dão assistência técnica, inclusive internados em hospitais, em UTI, com problema de intoxicação. Esses produtos não têm informação técnica suficiente para que os profissionais da saúde combata essa intoxicação. Então vamos falar que rapidinho o nosso tempo está esgotando, mas não tem jeito da gente não falar do benzoato de malmectina e normalmente é esse produto que está levando o agrônomo, que não foi ele que orientou o produtor a fazer o uso, ou às vezes o produtor comprou no desespero pensando que ele ia resolver um problema e cria outro. Exatamente. Esse produto, ele entrou no Brasil ilegalmente, continua sendo comercializado por pessoas não especializadas, pessoas da área e nem autorizadas, que na realidade é um contrabando, né? E isso, o risco está aí para todo mundo ver. Só não vê os órgãos de fiscalização. Bom, então só para a gente falar aqui rapidinho, e eu vou falar perto do Ademir, que qualquer coisa ele já me corrige. O benzoato de malmectina, ele pode, ele provoca paralisia dos nervos cerebrais, é isso? É, ele atua exatamente na área central, neurológica do indivíduo que está fazendo a aplicação. Ele entra no organismo e dá a paralisia total. E isso, ele já pode fazer isso com seres vivos tipo pássaros, na água ele demora também para desaparecer, nos solos, os 10 primeiros centímetros da camada de solo ali, pode eliminar todos os seres vivos, aqueles micro-organismos que são necessários para a lavoura, e para o produtor, o trabalhador, o consultor, a médio e longo prazo, e alguns casos até em curto prazo, trazer problemas mais graves. Agora você confere a nossa previsão do tempo.